Bom dia, menininha. Bom dia. Fala bom dia aqui. Então fala bom dia. Tudo bem? Bom dia, Ana. Tudo bem? Aí eu me pergunto, cadê o lençol da cama da Ana? Aí vocês também perguntam, né? Não sei. A Ana é desse jeito. Arranca o lençol da cama. Agora já são 8h52. Eu vou apagar a luz, as mocinhas vão ficar aí deitadas. E eu vou ali na farmácia rapidinho. Eu vou, volto, porque eu preciso lavar a roupa. Ai, qualidade no rosto. Preciso lavar a roupa, dar uma limpezinha nessa casa. Então, meu marido já foi trabalhar, voltou a trabalhar hoje, tadinha. Ai, eu sinto uma falta dele, gente, agora. É tão estranho, né? Mas é isso. Eu vou lá pesar. Aí vou voltar, vou lavar a roupa, porque eu preciso lavar a roupa. Depois que eu cheguei, eu não lavei, porque eu cheguei sexta-feira, de tarde. Aí sábado eu não lavei, nem domingo. Hoje é segunda. Preciso lavar roupas. Preciso ir no mercado fazer compra. Vamos ver se vai dar certo pra gente poder ir hoje. Tem várias coisinhas aí. Nos acompanha no nosso dia de hoje. Já vai deixando seu like, se inscrevendo, você que ainda não é inscrito, e compartilhando com os amigos e com os familiares. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família. Vocês são muito especiais pra mim. Jesus te ama muito, muito, muito. Nunca se esqueça disso. Ele está sempre pronto a te ajudar. Jesus te ama, e eu também. Bora lá pra mais um dia. Cheguei em casa. Agora vou ver alguma coisa pra mim comer, pras meninas comerem. É... Vou ver aqui certinho o que vai ser, que a gente vai comer. E bora lavar roupinha. Bora organizar a casa. Fiz aqui um leitinho pra elas. Né, amor? Amou um, amou dois. Na verdade, amou um, amou dois. Nós vamos tomar aí. E pra mim eu fiz aqui, gente, olha, um copão de suco verde. O que eu coloquei aqui? Coloquei um limão e umas folhinhas de couve, porque as folhinhas de couve estão bem pequenininhas. A mãe tem duas crianças. É isso mesmo. As folhas de couve estavam bem pequenininhas, e eu coloquei umas quatro pequenininhas, sabe? E um copo d'água e um limão. Bati e vou tomar. Gostoso colocar também o abacaxi, ou maçã, mas não tem, vai ser aqui mesmo. A Ana vai comer pão também. Ana, quer pão, Maria? Então agora eu vou tomar aqui, gente, o suco eu não corro não, tá? Eu tomo com ele tudo assim. E vou ficar aqui um pouco com as meninas e já vou fazer as coisas que eu tenho pra fazer, que eu já falei pra vocês. A Ana vai comer pão também. A Ana vai comer pão também. Olha a atenção da pessoa. Deixei a máquina até derramar já, ô meu Deus. Então, gente, eu vou lavar essas aqui hoje, e amanhã eu vou lavar aquelas ali. Tive que dividir aqui. Coloquei um feijão pra poder cozinhar, já já vou fazer o restante da comida. Ai, gente, tô perdidinha, nossa. Aí a Ana tá organizando aqui dentro, ó. Enquanto eu tô lá fora, vou ajudar ela aqui também, porque tá devagar, nossa. Ai, gente, muito estranho. Meu marido trabalhando, tendo que dar conta de tudo no horário de novo. Meu marido ontem à noite colocou essa cortina aqui também, ó. Nossa, gente, não vou mentir pra vocês, não. Até pra gravar tá estranho. Eu não sei onde eu coloco o celular, o que eu faço primeiro, eu tenho que dar conta de tudo na hora. Nossa, duas semanas fora de horário, muda completamente. Me conta se vocês também, assim, eu tô perdida. Eu já tava perdida. Agora que o meu marido voltou a trabalhar, eu tô mais perdida ainda, sabe? Tô assim, não sei pra onde eu vou, o que eu faço. Mas, se Deus quiser, essa semana, né, eu já volto no ritmo de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vou deitar aqui no sofá, vou ficar aqui com as meninas assistindo. Vou colocar meu celular pra carregar, porque ele carregou ontem, hoje eu não carreguei ele ainda. Aí quando eu levantar e for fazer alguma coisa, tanto de café da tarde, terminar meu serviço, aí eu mostro pra vocês. E eu falei de passar repelente, porque a gente anda tanto mosquiteiro por aí, né? E dá um medo de dengue nessas épocas, Deus me livre. Mas não é direto que eu passo não, mas a gente tem que pegar o hábito, né? De passar, assim, repelente de quatro em quatro horas, que é bom nessas épocas, né? Só Deus pra guardar, nossa. Ai, tanta coisa, né, gente? Só Deus mesmo pra guardar. Mas é isso, mais tarde eu volto fazendo minhas coisas. Mas é que eu vou assistir um pouco, cochilar um pouco. São 1h34, eu lavei aqui meu pano de chão, vou passar aqui, ó, com esse uau. Na sala e na cozinha mesmo. A Ana já lavou a lucinha do almoço, eu já fiz leite pra Dona Maria. Eu e a Ana comemos um pãozinho de queijo. Aí eu continuo lá, gente, assistindo o vídeo, mas eu já vou passar um pano na sala e na cozinha. Ó, vai escorregar aí. E eu já enxaguei roupa também. Assim, daqui a pouco já vou começar a centrifugar. Só não tô mostrando pra vocês, ó, que tá aqui, ó, carregando o celular. Quase que você escorregou, né? Chão limpinho. Ó, sala e a cozinha, passei um pano, tá tudo limpinho. Já não tava tão sujo, gente. Aí lá pra dentro só varri hoje mesmo e tá bom. Amanhã eu limpo lá pra dentro. As meninas tá aí assistindo, né, menininhas? Já não tá lá no celular. Área lavada. Lavei tudo, área. Joguei água de sabão, esfreguei. Depois enxaguei, ó, pra lá. Tá até molhado ainda. Tá limpinha a área. Todas as roupas, praticamente todas estendidas. É, a centrífuga tá terminando de rodar aqui, ó. Já vou estender as últimas. E eu já enxaguei, enxaguei em uma água. Falta enxaguar em outra essa manta e a cortina. E acabei por hoje, gente. Aí amanhã eu lavo esse restante aí, ó. O tempo tá sol, mas agora há pouco tava meio nublado e trovejando. Vocês acreditam? Olha só o tempo. Só não sei se vai chover. Vamos ver. Mas tô desconfiando que sim. Já vai dar duas e meia. Eu acabei tudo. Porque eu tava desenqueta lá, deitada, assistindo. Falei, meu Deus, eu preciso acabar. Aí eu não mostrei pra vocês porque meu celular carrega rápido. Ele já terminou de carregar. Mas eu fiquei desenqueta, levantei, fiz tudo. Como vocês viram aí. E eu já vou encerrando, gente, esse vlog de hoje por aqui. Agora mais tarde, daqui a pouco a gente começa a se arrumar. Pra hora que meu marido chegar, a gente ir no mercado fazer compra. Então, no próximo vídeo aí, vocês vão ver a nossa compra do mês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog de hoje. Deixe seu like. Se inscreva você que ainda não é inscrito. Compartilhe com os amigos e com os familiares. Um super beijo. Que Deus abençoe grandemente sua vida e sua família. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.